Manda avisar E não tem preço nesse mundo que se compare Com o valor e a importância que ela tem O dinheiro e o sistema de Acabe Não comprou meu caráter nem a vinha também Pode me pressionar, tenta me convencer Pode argumentar, mas eu não vou ceder O que é meu, é meu e ninguém tira É exclusividade enquanto eu tiver vida Pode me ameaçar, mas eu não vou ceder Tô pronto pra lutar e decidir vencer Não vendo não, não troco não Existe um tesouro no meu coração Nem que eu perca a vida, minha herança, ninguém tira Não abro mão Eu não vendo a minha herança pra ninguém Eu não troco o meu tesouro com ninguém Eu dispenso e não tem negociação A minha ninguém compra, eu tranquei meu coração Eu não vendo a minha herança pra ninguém Eu não troco o meu tesouro com ninguém Eu dispenso e não tem negociação A minha ninguém compra, eu tranquei meu coração Nem que eu perca a vida, minha herança, ninguém tira Não abro mão Pode me pressionar, tentar me convencer Pode argumentar, mas eu não vou ceder O que é meu, é meu e ninguém tira É exclusividade enquanto eu tiver vida Pode me ameaçar, mas eu não vou perder Tô pronto pra lutar e decidir vencer Não vendo não, não troco não Existe um tesouro no meu coração Nem que eu perca a vida, minha herança, ninguém tira Não abro mão Eu não vendo a minha herança pra ninguém Eu nem troco o meu tesouro com ninguém Eu dispenso e não tem negociação A minha ninguém compra, eu tranquei meu coração Eu não vendo não, eu não troco não Eu dispenso e não tem negociação A minha ninguém compra, eu tranquei meu coração Nem que eu perca a vida, minha herança, ninguém tira Não abro mão Nem que eu perca a vida, minha herança, ninguém tira Não abro mão Eu não abro mão Meu coração É jardim fechado e eu deixei claro Não vendo a minha vida, não Eu não abro mão Meu coração É jardim fechado e eu deixei claro Não abro mão Minha minha vida, não abro mão Não abro mão A minha herança pra ninguém Eu não abro mão Por ninguém eu dispenso e não tem negociação A minha ninguém compra, eu tranquei meu coração Nem que eu perca a vida, minha herança, ninguém tira Não abro mão Nem que eu perca a vida, minha herança, ninguém tira Não abro mão Nem que eu perca a vida, minha herança, ninguém tira Nem que eu perca a vida, minha herança, ninguém tira